E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Gisele Lina, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí que está assistindo, quiser comprar, quiser cadastrar, berra, grita, chama, agir, combinado? Lembrando que a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, tem aqui o YouTube, tem o nosso site de vendas, tudo mãe caseia agora, tudo feito, tudo preparado, com muito carinho aí pra vocês, viu? E aí é só chamar a gente. Hoje eu vou mostrar dois produtos pra vocês, tá? Mas antes, só reforçando no nosso site, a gente está com uns preços de frete muito bons, viu? Está muito bacana aí o envio lá pelo site. Quem não viu ainda, corre lá, dá uma conferida. Esses dias mesmo a gente está mandando pra São Paulo, está ficando aí na faixa de 10, 15, 12. Já saiu frete de R$8,00, galera. Sedex pra chegar na casa. Olha que maravilha, né? Muito mais barato até que a gasolina, né? Dependendo do caso aí. Hoje eu vim mostrar dois produtos pra vocês que a Tepower trouxe lançamento. Não sei se quando vocês entram em contato eu vou ter disponível pra venda, mas se eu tiver será o maior prazer vender pra vocês, tá bom? Então olha só, eu tenho esse copo aqui. Esse copo aqui é o copinho do Coco, 470ml. Ele tem o bico, tá? E olha que graça que está essa estampa. Essa linha aqui ela é bacana também, que pode ir pra lava-louça caso você deseje, né? Caso você tenha. É um produto pra transporte. Bebidas gaseificadas não, tá? Porque a tampa ela vai abrir, tá? Às vezes assim, eu já... Às vezes eu tomo até água com gás nesses copos, só que aí eu deixo aqui, ó, um pouquinho aberto pro gás sair. Porque se eu fechar, a tampa vai pular, viu? Se quiser fazer até esses testes em casa, pode até fazer. Não vai estragar o produto, só que vai pular, tá? É... Já aconteceu comigo. Então falo isso com propriedade. Uma vez eu esqueci e fechei, era o que eu vi... Vup! Voou a tampa aí do copo. Mas por que não pode fechar? Porque tem gás e o gás, ele tem que sair, né, galera? E esse produto não é preparado pra isso. Então temos aqui o copo do cocô e temos também o do sanduíche, gente. Olha esse que graça, tá? O porta-sanduíche retangular. Ele tem aqui, olha, 20cm de comprimento, 10cm de largura, tá? E de altura, que é essa parte aqui, ele tem 7cm, tá? Então ele é bem bacana. Dá tanto pra lanchinhos, né, porta-treco. Eu mesmo, eu tenho um desse aqui. Não esse, né, mas um outro modelo. Eu tenho um que eu guardo rifa. Eu tenho um que eu guardo as coisinhas de viagem. Eu gosto muito, quando a gente vai pra praia, de levar ele. Que eu coloco o carregador do celular. Que eu tenho aquela base portátil, já que leva a carga, né? Não sei porquê, né? Não posso me desconectar, né, galera? Então eu já levo ela, coloco documento, coloco tudo aqui. E coloco na minha bolsa da praia, né? Então eu sei que tá protegido. Às vezes se bater uma aguinha, né, tal, vai ser de boa, tá bom? Então são esses dois lançamentos que eu tinha aqui pra apresentar, pra mostrar pra vocês. O fechamento aqui, ele é super tranquilo, olha. Super prático pra abrir e pra fechar. E eu tenho certeza aí que quem adquirir esse kitzinho lindo aqui, não vai se arrepender. E quem não gosta do Shrek, né? Quem não gosta desse burinho, gente? O burinho do Shrek, eu acho que é o melhor ainda. Dentre o Shrek e a Fiona, eu sou apaixonada por eles. O gato de botas também. É bem legal, né, esse desenho. Esses dias mesmo, eu e o Fred, a gente acabou assistindo todos sequenciais, assim. A gente pegou um fim de semana e vimos tudo lá em casa. Temos muita risada, foi muito bacana ter feito isso. Enfim, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Não deixa de ativar o sininho, belezinha? Ó, beijinhos da Gi e tchau, tchau, galerinha. Fui! Tchau, 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 tchau.